Música Olá amigos da TV Câmara, de volta com mais uma edição do programa Vereadores em Ação. O programa que conversa com os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara. Este é mais um espaço para você saber como atua o vereador de Araraquara, como ele trabalha, com quem conversa, o que está pensando para ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. E a nossa conversa de hoje é com a vereadora Tainara Faria. Tudo bem, Tainara? Tudo bem, Chico. Olá, é um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez, prestando contas para a população por mais esse canal de comunicação. Vamos falar primeiramente de projetos de leia. A vereadora é autora de 17 projetos aqui nesta casa. Eu quero falar de um que trata do programa Minha Casa Minha Vida ou da construção de casas populares. Alguma coisa legal está acontecendo em Araraquara. A cidade está crescendo. Muito. Muitas pessoas não conseguem observar isso. Nós, por estarmos dentro da administração pública, conseguimos ver alguma coisa do que está se passando. Constrói-se casa populares. Imagina-se que a lista de espera vá diminuir. Logo depois, ela está do mesmo tamanho. E a vereadora é autor de uma lei que constitui informação de interesse coletivo ou geral à divulgação da lista de espera para o sorteio nos programas de casa populares. Fale dessa medida. Bom, nós recebemos muitas reclamações do gabinete por parte da população que reclamava. Bom, mas eu me inscrevi antes daquela pessoa e ela foi beneficiada antes de mim. Então, assim, várias pessoas reclamando que não havia transparência nesse processo. Então, nós propusemos esse projeto que foi aprovado por unanimidade na casa, onde nós temos a lista de espera divulgada, não só no site da prefeitura, mas como também na habitação. A pessoa pode ir lá acompanhando dia a dia pelo site ou pessoalmente e vendo se alguém foi colocado na frente dela ou não. E aí ela pode reclamar os direitos dela. Por isso, a transparência está importante. Ainda que ocorra o processo de sorteio também, né? Com certeza. Mesmo com o processo de sorteio, foram sorteadas as pessoas e elencadas ali e ela consegue acompanhar para ver quem vai ser beneficiado primeiro, depois. Tem todos os motivos, as regras, mas ela consegue olhar e acompanhar para que ela não seja passada para trás. Uma outra lei de autoria da vereadora, aqui na Câmara de Araraquara, trata da garantia de vagas para alunos com mobilidade reduzida no estabelecimento de ensino mais próximo da sua residência. É isso. Isso é muito importante para Araraquara, né? Nós precisamos olhar para a pessoa com deficiência, com um olhar humanizado, entendendo que ela pode viver toda a cidade. Então já existem previsões a nível federal, mas municipal não tínhamos ainda. A pessoa que ela está com mobilidade reduzida temporariamente ou para sempre, ela pode ter então a vaga na escola, no estabelecimento de ensino mais próximo de sua casa. Isso é uma garantia também dada aqui no município. Também dada aqui no município a partir da nossa lei. Tá certo. Vereadora, vamos falar agora também de uma atuação em que o vereador trata de relações, de fazer pedidos para trazer mais recursos para o município. Uma dessas possibilidades é uma emenda parlamentar estadual ou federal. E aí o vereador vai, faz o contato, apresenta a proposta, apresenta o pedido. A vereadora conseguiu trazer alguns recursos para o município. Eu quero falar primeiramente do CR Rosa, Brolio, Zanin, que fica no Jardim Ieda, uma emenda parlamentar de 300 mil reais para a reforma e ampliação deste CR. Sim, Chico. Para que a população entenda, nós aqui fazemos indicação, os vereadores. Agora, os deputados estaduais e federais têm emenda impositiva. Então, eles podem destinar uma verba do Recurso Federal Estadual, que com certeza vai ser destinado para onde eles indicarem. Então, nós pedimos para o deputado federal e conseguimos trazer para Araraquara 300 mil para a educação para a reforma deste CR. Nós, então, decidimos que indicaríamos para o OP, que foi onde a população decidiu que aquela obra era prioritária para o bairro. Inclusive, este CR não é velho. É até uma unidade relativamente nova e já tem necessidade de ampliação? Sim, sim. Inclusive, a empresa que fez o CR foi já intimada a fazer as correções, porém, além de algumas correções que serão feitas, também ampliação para atender toda a região. Uma outra emenda parlamentar, essa maior, inclusive, de 750 mil reais, ela garantiu a construção da unidade de saúde do Vitório Desante, inaugurada no final do ano. Essa é uma grande alegria do nosso mandato, porque, de fato, o Vitório Desante estava há mais de 20 anos sem unidade de saúde. Então, também, a população indicou que aquilo era prioridade e nós, quando recebemos a emenda que pedimos para o deputado, logo encaminhamos para lá. E aí, foi até ampliado. De início, eram 500 e poucos mil e aí a gente conseguiu com que lá fosse também unidade escola. Então, nós teremos alunos da medicina da Uniara também lá aprendendo com a população, acompanhando e prestando o melhor serviço possível. A população daquela região usava qual a unidade de saúde? A unidade do Iguatemi e do Cecap, que são as mais próximas, as mais próximas. E agora tem a unidade dentro do Vitório Desante. Ótimo. Mais uma emenda parlamentar também na área da saúde, essa de 250 mil reais, para compra de equipamento para 27 unidades. Foi isso mesmo, Chico. Nós conseguimos aí indicar e a Secretaria de Saúde conseguiu destinar para 27 unidades de saúde. De que forma? Comprando computadores, das mais diversas ordens tivemos compras. Computadores, equipamentos de saúde mesmo para serem utilizados no posto, equipamentos estruturais, enfim. Beneficiou muitas unidades e muitos bairros, inclusive. Importante, inclusive, dizer para o telespectador que dinheiro de amenda parlamentar não é dinheiro emprestado. É um dinheiro que vem e fica definitivamente no município. Exato. Isso é muito importante. Nós temos aí abertura de créditos tradicionais, a gente tem uma série de outras formas de conseguir recursos, porém esta, ela vem e a gente não tem que pagar depois. Até porque são os nossos impostos voltando para o município. Certo. Com certeza. Vereadora, vamos fazer uma pausa na nossa conversa, vamos para um intervalo. Na sequência, nós voltamos com esta edição do programa Vereadores em Ação, conversando com a vereadora Tainara Faria. Olá, de volta com esta edição do programa Vereadores em Ação, conversando com a vereadora Tainara Faria, que agora, recentemente, assumiu o posto de líder do partido, do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, aqui na Câmara Municipal. O que isso representa, vereadora? Uma responsabilidade gigante, né, Chico? Eu, nessas sessões, então, que virão, até nas nossas ações dentro da Câmara, eu ficarei responsável por orientar meu partido, dialogar, fechar voto, fechar questão. É uma responsabilidade muito grande. E o que isso representa na prática, no dia a dia? Na prática, orientarei os companheiros a votarem de maneira correta, a terem uma ligação maior com o partido, com as orientações, e dialogar também com os líderes de outras bancadas, para a gente conseguir ter um ambiente de votação tranquilo na Câmara. Isso é muito importante. Responsabilidade grande. Muito grande. Vereadora, vamos tratar agora de algumas temáticas, onde a Tainara Faria tem ações. Audiência pública, situação das trabalhadoras domésticas em Araraquara. O que motivou esta audiência pública? A reclamação de muitas trabalhadoras domésticas, diante de toda a regulamentação que foi feita a nível federal, né, onde elas poderiam ser registradas, e isso ocasionou que muitas foram mandadas embora, e começaram a ser contratadas como diaristas, né, para não receber os direitos trabalhistas. Então, a partir daí, a gente começou a fazer discussões, e trouxemos uma audiência pública, onde nós tivemos a presidenta do Conselho de Mulheres, uma trabalhadora doméstica, colocando os pontos e a importância de regulamentar toda a situação. E tornando público esse tema para a sociedade. Sem dúvida. A audiência pública, acho que o ponto principal dela é este. Levar ao conhecimento, à luz, para a sociedade também, saber que tem algo acontecendo no círculo social. Um problema também, uma temática que a gente observa sendo discutido no país inteiro, e aqui em Araraquara foi a vereadora que fez essa discussão, é o combate à violência sexual contra meninas e mulheres em Araraquara. Fale sobre essa audiência. Essa audiência também foi muito importante, nós, infelizmente, lidamos todos os dias com relatos, com denúncias, fora o que não chega ao nosso conhecimento, dessa violência sexual contra essas meninas e mulheres, e nós chamamos, então, inclusive as profissionais de saúde para falar um pouco do que chega na fungota, do que chega nas UPAs, dessa violência para a gente saber como a gente se posiciona e articula os setores. Isso foi o principal. Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e a Prefeitura como Poder Executivo, para a gente combater juntos essa violência. Fale agora da ação Saúde da Mulher na Praça. É uma ação muito importante que fazemos em parceria com a Liga da Saúde da Mulher, da Uniara, são estudantes de medicina que ficam o sábado todo conosco, esse terceiro ano, já fizemos, vamos para o quarto ano dessa ação, e nós orientamos as mulheres sobre os cuidados íntimos, orientamos, auferimos pressão, e é uma tarde inteira, amanhã toda também, na Praça Santa Cruz, onde nós temos o maior fluxo de mulheres para fazer orientações sobre saúde da mulher. Ainda na temática da mulher, vamos falar agora da Patrulha Maria da Penha. Há uma previsão legal, mas também precisa garantir a sua execução, a sua existência no município. Sem dúvida. Nós ficamos muito felizes quando nós soubemos que teríamos um carro da Guarda Municipal com mulheres específico para patrulhar os locais com maior índice de violência contra a mulher, e nós decidimos então tornar isso lei para que um próximo governo que vier a governar Araquara não tire isso como política pública. Então agora é lei. Agora vamos falar de relação trabalhista. A gente tem percebido algumas transformações nas leis trabalhistas, na relação trabalhista, e aí a gente pode incluir também a reforma da Previdência, que está obrigando a trabalhar até 62, 65 anos, e aqui cabe uma crítica, nós não estamos vendo dispositivos que motivem a contratação de pessoas de mais idade. Em Araquara, a vereadora fez diferente. Ela apresentou um projeto, virou lei no município, sobre inserção no mercado de trabalho para mulheres acima de 45 anos e também pessoas com deficiência. Fale sobre isso. Isso foi uma ação muito importante, uma demanda popular gigantesca das mulheres, que é acima dos 45 anos, muitas vezes já tem filhos, a dificuldade de serem contratadas depois de serem mandadas embora nesse período é muito grande. Então a mulher não conseguiria ter o tempo de contribuição para conseguir aposentar. O que nós fizemos então? Incentivos fiscais, a empresa que vier para cá, que é a mão de obra feminina ou então da pessoa com deficiência a servir, nós temos uma série de isenções. Isso é bom para trazer empresas para o município e para gerar mais postos de desempregos para mulheres e pessoas com deficiência, fazendo com que elas voltem para o mercado de trabalho, consigam contribuir e quem sabe aposentar. A gente espera que sim. Conquistar a sua aposentadoria. Sem dúvida. Vamos agora tratar da temática de negros e negros. 20 de novembro é o dia da consciência negra. Na verdade acaba tendo até um mês da consciência negra. Mas a vereadora quer expandir essa atividade, essas ações, essas discussões para o ano todo. Sem dúvida. No primeiro ano de mandato nós fizemos o ano inteiro de militância para negros e negras, o combate à discriminação racial. Em 2017. Este ano nós estamos num ano de ativismo pelos direitos humanos, também incluindo a temática de negros e negras, para não discutir apenas em maio, o mês da abolição, ou então em novembro, que é o mês da consciência negra. Então nós expandimos para o ano todo com temáticas pertinentes aos meses, por exemplo, janeiro, intolerância religiosa. Discutiremos dentro da pauta de negros e negras. E assim, durante o ano todo, mostrando a relevância da pauta. Eu não sei se o termo é correto, acredito até que sim. Eu tenho vergonha do que eu vou citar agora. Somente o ano passado é que uma mulher negra passou a denominar um espaço público aqui em Araraquara. E a lei é de autoria da Tainara também. É isso mesmo. Nós tivemos a honra, porém, a vergonha mesmo de reconhecer a primeira mulher negra a ter o nome de um próprio público, que é o Posto de Saúde, né? A Nair Claudino, que tem um trabalho fantástico em Araraquara, que teve um trabalho e precisava ser reconhecida. Então, nós fomos os primeiros a ir a colocar o nome de um próprio público com o nome de uma mulher negra. Parabéns. Obrigada. Vamos falar agora também do Francisco Luiz Salvador, o Kiko Salvador, que eu tive a honra de trabalhar algumas vezes, inclusive, na carreira, em alguns períodos diferentes. Ele também foi reconhecido e homenageado pela vereadora. Sem dúvida. Nós fizemos o título de honra ao mérito para ele aqui pelos serviços prestados para toda Araraquara, né? Ele é um fiel servidor da Câmara até hoje, porque ele tem muito orgulho deste período que passou por aqui. E um jornalista fantástico, combativo, né? Muito militante na pauta de negros e negras. Então, para nós, foi muito importante também homenageá-lo. Aliás, foi um aprendizado trabalhar com ele, inclusive nas coisas do cotidiano, no que a gente fala ou brinca. O tato, tudo para tudo. Incrível. Vou falar agora da semana, doutor Luiz Gama. Luiz Gama, que atuou muito na defesa de negros e negras escravos até então, né? Fez defesas como advogado e nunca foi advogado e é um ícone da advocacia. É isso. Ele foi reconhecido pós-mortem como advogado, inclusive chegou a advogar numa causa de um escravizado negro em Araraquara. E depois, então, desse processo, sabendo de toda essa importância e relevância, nós fizemos, então, a semana Luiz Gama em Araraquara, onde nós discutimos essa temática de negros e negros, dentro da advocacia, a questão também dos escravizados, para nós é muito importante, trazendo ele como ícone para Araraquara também. Vereadora, nós vamos agora encerrar essa conversa. Teremos oportunidade de ter outras falando sobre sua atuação. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no programa Vereadores em Ação. Muito obrigada, Chico. O trabalho que vocês fazem é muito importante para levar o conhecimento da população, tudo o que se passa aqui na Câmara e fora também com o trabalho do vereador. Obrigado, vereadora. Esta foi mais uma edição do programa Vereadores em Ação. Conversamos nesta oportunidade com a vereadora aqui da Câmara Municipal de Araraquara, Tainara Faria. Continue ligado na TV Câmara. Tainara Faria. 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 Tainara Faria.